Ah AAAAAA Beija na boca Mano cara beija na boca viado Nossa, é verdade Aaaaaaah Vinícius é nosso time Ô louco, ganhamos já Rá É, doido, doido Minecraft Tweb É Vai, né Galera, estamos vivendo com os diners Ih rapaz Não Não Bum, tá louco Bebe 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 Ih bodeu, eu passei moleque Ae moleque, ae moleque, ae moleque É nóis que tá mano, é nóis que tá mano É nóis que tá mano, é nóis que tá mano É nóis que tá mano É nóis que tá mano Aaaaaaah Ih p*** vida, o que João irá fazer agora? Aparece, 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 aparece Aaaaaaah Vai continuar, continua João se movimentava pela criação de galinhas Assassinava galinhas para a própria saudação Aaaaaaah Não sei, vai Vai com o caderná Sei lá Vai vai, fala que eu tô indo pra Matar o cara que falta João se movimenta agora para eliminar o último inimigo que falta Seus companheiros o agridem João ganha a partida e morre no fogo Aaaaaaah Que força mano Eita porra, eita porra Mas precisa de vocês que você vira a diálogo CÁ DA PUNTA Evandro, piado Evandro Fudeu Carai fudeu, carai fudeu Vamo Evandro, Renan Renan Pega o batalhão Ohhhhh Pega o batalhão e vai Renan Vem cá, Renan Vem cá, Renan Vem cá, Renan Vem cá, Renan Qual eu escolho, Qual eu escolho? Primeiro, Renan Ah, Green, acertei Aaaaaay, vamo ficar cero Vamo ficar cero João calma, eu sou o pai de terra dos tiros e morre Eu acertei o tiro do cara Cê tá fuma Tchau Eu sou aquele Bear Grylls Vai lá Bear Grylls, vai ter que encontrar galinhas ai para sobreviver Vai lá Enquanto me movimenta pelas dorkas Olha a galinha, mata a galinha Aqui é o alimento, vamos capturá-la Caralho, que porra Mata, tem um ai, tem um ai, tem um ai, na porta atrás Não, nessa porta abre mano, essa de madeira, na sua esquerda, direita ai Não abre não Ali outro alimento, pega o alimento ali porra Ali atrás, tem um alimento com isso ai Agui de fofa Vai Fuma Ai eu, ai eu Mata, vai Mata, vai Gente que eu consigo capturá-la Tem que sustentar a família Caralho Vai para a junta Isso aqui vai servir para a equipe Caralho 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 Morre tudo, tá ligado? Caralho Caralho Vai, tem que agarrar Caralho Isso sim Caralho Caralho Só os foda fica vivo mesmo, tá ligado? Caralho 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 Porra, pensei que fosse B, mano. O que cês tão falando aí? Cês morreram seus lixos. Cala a boca. Pega mais uma galinha aqui, passeia de natal. Nossa! Tem o som do seu ruído, cara.